Sete horas. Repita. Sete horas. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, hoje é quarta-feira, quatorze de dezembro de dois mil e vinte e dois. Hoje é dia do Ministério Público, dia do Engenheiro de Pesca, vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, agora faz dezessete graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, também em nossa página do Facebook e ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Defesa Civil de São José dos Campos intensifica as ações de prevenção e orientação à população sobre os riscos das tempestades típicas desta época do ano. Amanhã a gente estará na tenda da Defesa Civil, na Travessa Chico Luiz, na lateral do mercado municipal, das nove da manhã ao meio-dia, para orientar a população sobre os principais procedimentos. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Aeroporto de São José dos Campos recebe primeiro voo de carga após a concessão. Obras da ciclovia de São Francisco Xavier são retomadas. Rodovia dos Tamoios inicia a operação verão com os túneis e viadutos do novo trecho em funcionamento. Lula anuncia Luizio Mercadante como futuro presidente do BNDES. Morador de São José dos Campos leva a prêmio de quinhentos mil reais da nota fiscal paulista. Governo apreende quarenta e nove toneladas de uvas passas contaminadas. Argentina está na final da Copa do Mundo. Tite tem propostas de três seleções e dois times europeus. Está no ar o Jornal da Manhã. Sete horas, dois minutos. Repita. Sete, dois. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. Visian Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil. Sete horas, cinco minutos. Repita. Sete, cinco. O saque extraordinário de até mil reais do FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pode ser feito até amanhã. A Caixa Econômica Federal diz que o saque está disponível para doze milhões de brasileiros, o que corresponde a cerca de oito bilhões de reais. A consulta para saber se você tem direito ao saque pode ser feita no aplicativo FGTS disponível no Android e iOS ou agências da Caixa. A Caixa diz que o saque está disponível para os trabalhadores que não receberam os valores automaticamente pelo aplicativo Caixa Tem ou que tiveram os valores creditados no aplicativo, mas não realizaram movimentações no prazo de noventa dias. Neste caso, o dinheiro volta para a conta do FGTS depois do prazo. E faltando dois concursos para a Mega da Virada, que vai sortear o maior prêmio da história, ainda dá tempo de ficar milionário sem precisar esperar o sorteio de trinta e um de dezembro. Hoje o concurso da Mega Sena vai sortear um prêmio estimado em cento e trinta e cinco milhões de reais para quem cravar as seis dezenas. O valor exato do prêmio só será confirmado na hora do sorteio, mas se alguém acertar as seis dezenas, este deverá ser o terceiro maior prêmio da principal loteria da Caixa Econômica Federal no ano. A bolada alimenta o sonho de parar de trabalhar e viver de renda e os cento e trinta e cinco milhões de reais prometidos no prêmio para quem acertar as seis dezenas podem render um salário de três dígitos sem fazer esforço. Se alguém ganhar o prêmio principal sozinho e deixar o dinheiro na poupança, receberá oitocentos e vinte e oito mil reais de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir o dinheiro numa aplicação conservadora que renda igual a Selic, hoje em treze vírgula setenta e cinco por cento ao ano, pode ver um milhão de reais caindo na conta por mês, apenas com o rendimento já descontando impostos. O Brasil registrou novecentas e setenta e oito mortes por dengue em dois mil e vinte e dois. O total acumulado neste ano até cinco de dezembro já supera o verificado em cada um dos últimos seis anos. O número é um alerta para uma nova epidemia da doença que vem atingindo todas as regiões e deve se manter nos primeiros meses de dois mil e vinte e três. Além das mortes por dengue confirmadas, outras noventa e oito estão em investigação, segundo o boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde. Número tão alto assim só foi registrado em dois mil e quinze, quando novecentas e oitenta e seis pessoas morreram de dengue no Brasil. Até o momento, o número de mortes aumentou quatrocentos por cento em dois mil e vinte e dois, em relação ao total de dois mil e vinte e um. E os casos de dengue saltaram cento e setenta e dois vírgula quatro por cento no comparativo entre o mesmo período de dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois. Fala agora das estradas, Eloy. Bom dia. Se eu ligar o microfone, aí todo mundo me ouve, né? Bom dia, Clemente. Vamos lá. Sabe que tá tranquilo hoje? É mesmo? É, vamos lá, vamos detalhar. Estradas. Quer dizer, também tô sendo muito otimista, né? Tranquilo, tranquilo até que não, mas tá melhor do que normalmente nesse horário. Por exemplo, o Rodovia Presidente Dutra não tem pontos de lentidão, segundo informações da concessionária, por conta de excesso de veículos. Tem problema, sim, por causa de obras, trecho de Guarulhos, aquela obra que não acaba nunca ali na pista marginal, no sentido São Paulo. Aí fica complicado a partir do quilômetro duzentos e quatorze até o duzentos e dezoito. Agora, tirando esse trecho aí, o restante vai fluindo bem. Trânsito mais intenso a partir de Guarulhos, pra quem vai no sentido São Paulo, isso aí já é esperado todos os dias. Mas, pelo menos, segundo informações da concessionária, não há pontos de retenção nesse momento. Já pela rodovia Ailton Sena, aí a situação complica um pouco. Tem lentidão, sim, trecho de Guarulhos, pra quem vai no sentido São Paulo, a partir do quilômetro vinte e quatro até o quilômetro dezoito. Problema por lá é o excesso de veículos. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, tem tempo bom, tem sol em praticamente toda a extensão aí da Floriano. Já o Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, em relação ao trânsito, também tá tranquilo, trânsito normal, não há problemas nesse sentido, mas tem tempo parcialmente nublado. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, tempo bom, tem sol aí também, em praticamente toda a extensão da Tamoios. Apenas fique atento, porque tem aquelas obras a partir do quilômetro sessenta e quatro. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela, tem tempo bom nesse momento, o sol já tá aparecendo por lá, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela, e o tempo de espera pra travessia é de mais ou menos uns trinta minutos, o que é considerado um tempo normal de espera. Agora sete horas, dez minutos. Repita. Sete e dez. E o Aeroporto Internacional Professor Urbano Stamf de São José dos Campos recebe hoje o primeiro voo de carga após a concessão do terminal à iniciativa privada. O aeroporto vai receber uma aeronave modelo Boeing 747-400, um dos maiores aviões do mundo, com mais de setenta e seis metros de comprimento. O voo partiu dos Estados Unidos, tendo São José como destino final. A empresa SJK Airport, que administra o aeroporto, informou que se trata de um voo charter, modelo de operação que possui negociações em andamento para a tração de voos regulares de carga e passageiros. Realizado em fevereiro deste ano, o leilão de concessão do aeroporto terminou com ágio de seiscentos por cento em relação ao valor inicial previsto no edital. A vencedora arrematou o aeroporto por dezesseis milhões de reais, valor já transferido para os cofres municipais. É, só não informaram o horário que o avião desce, né, Giovana? É, isso ainda não informaram, Clemente. Pescoço pra cima, vendo o avião chegar, né, mas não vai ter jeito. Olha, Clemente, com o 747 desse tamanho aí, com certeza, a hora que ele estiver chegando, vai chamar a atenção, viu? Mas e o horário? É, a gente vai ter que ficar com o pescoço pra cima, olhando pra cima. E a partir da próxima sexta-feira, a concessionária Tamoios dá início à Operação Verão 2022-2023. Será a primeira temporada em que os usuários contarão com a Serra Nova em funcionamento. A operação será realizada até 28 de fevereiro de 2023. A Serra Antiga é utilizada como pista de descida São José dos Campos-Caraguatatuba e a Serra Nova como pista de subida de Caraguatatuba-São José dos Campos. Desenvolvida em parceria com a Artesp e apoiada pela Polícia Militar Rodoviária, a operação consiste em diversas ações operacionais de engenharia e campanhas com o objetivo de promover mais fluidez e segurança ao tráfego para os usuários da rodovia. As obras com interferência no tráfego seguirão o calendário específico no período das festas de final de ano e no carnaval. E as obras da ciclovia do Distrito de São Francisco Xavier com passeio e ciclofaixa compartilhados foram retomadas. A ciclovia irá interligar o bairro dos Remédios ao centro do Distrito em um percurso de 4,5 km. A obra será realizada pela Urban e vai custar 2,3 milhões de reais e o prazo de construção é de sete meses. A mobilização dos canteiros de obras com equipamentos e materiais já foi iniciada. Roteiro usual de trabalhadores e de turistas, o percurso da ciclovia se inicia na Rua 15 de Novembro com ponto de partida no bairro dos Remédios e segue até a ponte próxima ao entroncamento com a Rua Antônio Alves Batista, já no centro do Distrito. E a Junta de Serviço Militar de Jacareí convoca os reservistas do Exército Brasileiro que tenham se afastado do serviço ativo no período de 1º de dezembro de 2017 a 30 de novembro de 2022. O prazo da apresentação de forma presencial é até sexta-feira na sede da Junta, Rua Nenê Namurabibi, 156 Residencial São Paulo. Há também a opção online por meio do site exarnet.ev.mil.br com prazo até 31 de janeiro. A apresentação é obrigatória para quem serviu a Marinha, ao Exército ou a Aeronáutica e passou para a reserva nos últimos cinco anos visando a atualização dos dados junto às Forças Armadas por meio do exercício de apresentação da reserva. Em caso de dúvidas, o reservista deve procurar a sede da Junta do Serviço Militar de Jacareí, Rua Nenê Namurabibi, 156, no Residencial São Paulo. E o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, realizou no período de 21 de novembro a 2 de dezembro a Operação Pente Fino, que avaliou o peso dos produtos destinados à ceia de final de ano. Isso em supermercados de pequeno, médio e grande porte na capital e em várias cidades. No Estado, a Operação Pente Fino avaliou 607 produtos, aves e carnes típicas das ceias de fim de ano, como peru, chester, codorna, tender, presunto, pernil, lombo, pescados e carnes em geral. Além de cereais, pães, panetones, bolos, frutas in natura e secas, dos quais 37, o que corresponde a 6%, apresentaram peso inferior ao indicado na embalagem. As empresas autuadas pelo IPEM têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. De acordo com a lei federal, as multas podem chegar a um milhão e meio de reais. A operação fez parte de um conjunto de ações de intensificação das fiscalizações do IPEM, com o objetivo de identificar irregularidades em produtos e garantir que o consumidor não seja prejudicado nas compras de final de ano. E a chuva forte provocou estragos na manhã e início da tarde de ontem em São José dos Campos. Não houve registro de alagamento, mas houve queda de duas árvores. Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, as duas quedas de árvores ocorreram no Jardim São Dimas e no Jardim Colinas. Também ontem, um carro bateu contra um poste na Avenida Xixima e Fume, no bairro Urbanova, em São José dos Campos. O acidente aconteceu na parte da tarde e não há informações sobre feridos. A equipe da EDP, concessionária de energia elétrica, esteve no local para fazer o reparo do poste. Não houve falta de energia na região. O acidente, o carro bateu contra um poste na Avenida Xixima e Fume, no Urbanova, vindo, lendo nas redes sociais, acompanhando de perto aí, parece que a motorista acabou desmaiando ao volante e acabou batendo. Felizmente, nada mais sério aconteceu. Ela fez corrida e pelo que se sabe até então, pelas redes sociais, está tudo bem, felizmente. E o morador do Jardim Maringá, em São José dos Campos, foi contemplado com um prêmio de 500 mil reais da nota fiscal paulista ontem. O montante foi o segundo maior sorteado no prêmio especial de Natal da nota fiscal paulista. O prêmio principal no valor de 2 milhões de reais saiu para uma consumidora do bairro Chacra, Califórnia, em São Paulo. E confiança na indústria cai em dezembro e a avaliação sobre a economia brasileira fica pior do que há seis meses. Índice de confiança na indústria caiu pelo terceiro mês seguido em dezembro. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, CNI, a queda é de um ponto percentual e soma, em dezembro, 50,8%. O setor segue otimista, já que valores acima de 50 representam confiança no desempenho do segmento. Já a confiança na economia brasileira tem queda acentuada de 52,9% para 48,4 pontos entre novembro e dezembro. Para especialistas, a economia tem avaliação pior hoje do que há seis meses. Por outro lado, a expectativa para os próximos seis meses se manteve estável em 51 pontos, o que leva a um otimismo moderado. Da Rádio 2, Bernadette Drusian. Sete horas, dezoito minutos. Repita. Sete e dezoito. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira, empreendimentos imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. Sete e vinte e um. Repita. Sete e vinte e um. O avião chega, então, em cinquenta e cinco minutos. Já levantaram tudo e já, né? Exatamente, Clemente. Deixa eu agradecer aqui para o nosso ouvinte, o Anderson Pontes. Ele, inclusive, passou para a gente o prefixo do avião. Para quem é, né, fã de aviação, dá para acompanhar em tempo real, por exemplo, pelo Flight Radar. É o N8846, é o prefixo do avião. Na verdade, ele saiu de Montreal e deve chegar aqui em São José dos Campos por volta de oito e nove da manhã, mais ou menos. Ô, Anderson, muito obrigado pela informação. E para o pessoal que está afim de acompanhar em tempo real, o prefixo é N de navio, oito, oito, quatro, meia. Muito bacana, viu? Eu já estou acompanhando aqui. A hora que estiver mais próximo, a gente atualiza a informação. O Batuba colocará em prática o novo cronograma de coleta de lixo no município durante a temporada de verão. Começa no próximo dia dezenove e permanece até primeiro de março de dois mil e vinte e três. A empresa dobrará o efetivo para os serviços na temporada dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três. Na baixa temporada, são oito caminhões com quarenta e oito coletores e dezesseis motoristas. Para esta temporada de verão, junto com o novo cronograma para coleta, estão na operação noventa e oito coletores, trinta e dois motoristas com dezessete caminhões. Como tema, Natal nos trilhos, Jacareí preparou diversas atrações gratuitas à população para as festividades de dois mil e vinte e dois. As atividades vão até o dia seis de janeiro de dois mil e vinte e três e serão centradas no Pátio dos Trilhos, na região central da cidade. A programação oficial já começa com as decorações especiais de Natal em avenidas, prédios, pontes e pontos turísticos da cidade que permanecerão iluminados até seis de janeiro. Já o visitante mais esperado do mês, o Papai Noel, receberá as crianças até vinte e três de dezembro em sua casa de Natal, no Pátio dos Trilhos, das cinco da tarde às nove da noite. Nestes mesmos dias, no entorno, acontecerá a Feira dos Trilhos, especial de Natal, que será realizada com várias opções de gastronomia, artesanato e serviços para a população, das dez da manhã às dez da noite. Também será promovida a virada de Natal, com uma programação de shows especiais, com música e outras atrações. A abertura não informou, mas este ano não haverá a caravana de Natal muito esperada pela população em Jacarei, nos bairros. Este ano não haverá, então, aquela caravana, onde os caminhões, ônibus, a população mais geral acompanha, a criançada fica aguardando nos bairros, na periferia, principalmente a passagem do Papai Noel. Este ano não vai ter em Jacarei. E os trabalhadores de carteira assinada recebem a segunda parcela do décimo terceiro salário até a próxima terça-feira, dia 20, conforme a legislação. A primeira parcela foi paga até o dia 30 de novembro. Todos os profissionais de carteira assinada ou que exerceram alguma atividade nessa modalidade ao longo do ano têm direito a essa gratificação. Trabalhadores temporários ou que tiveram licença maternidade ou médica também têm direito a receber valor. O salário extra pode ser pago ainda que o trabalhador não tenha completado 12 meses na empresa. Nesse caso, será pago um valor proporcional ao período trabalhado. A segunda parcela do décimo terceiro salário deve injetar quase 113 bilhões de reais na economia brasileira, segundo pesquisa da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. E a população de São Paulo agora tem acesso mais fácil à central de protesto do Estado de São Paulo, plataforma que reúne os serviços digitais de 420 cartórios paulistas. Com login único e assinatura digital gov.br, o cidadão pode realizar consultas, emitir autorizações, solicitar cancelamento e obter certidões referentes a dívidas e inadimplência protestadas por credores. A iniciativa deve beneficiar cerca de 1 milhão de usuários, que já registraram aproximadamente 35 milhões de registros de protestos na base de dados da central. Entre as vantagens trazidas com essa integração, estão a gratuidade e a facilidade no uso do gov.br, que dispensa a necessidade de certificado digital pago, ampliando os serviços dos cartórios para um número maior de pessoas. E lá em Moreno, o tempo hoje promete chuva, calor, temperatura alta, baixa, como é que é? Baixa não, que já tá calor já. Já tá calor, mas hoje tá um pouco menos quente do que ontem, né? É verdade, hoje tá bem friozinho, né? Um pouco mais tranquilo, mas não vai ficar muito diferente não, viu? Vamos explicar melhor essa história. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Ó, Clemente, ouvintes do Jornal da Manhã, começando pelo Vale do Paraíba, a gente vai ter sol, mas também vamos ter muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e durante a noite o céu também deve permanecer com muitas nuvens. Mas no Vale do Paraíba, pelo menos não há previsão de chuvas como a gente teve ontem. Podem acontecer aquelas pancadas por causa do calor, mas bem tranquilo. No litoral norte, a mesma condição de sol entre nuvens, com períodos de céu nublado. No litoral norte, há sim previsão de chuva. Aí no final da tarde, né? Aquele período que nessa época do ano é comum. Todo dia, né? Todo dia. Depois o tempo fica firme, a noite no litoral norte deve ser bem tranquila, bem quente inclusive. Na Serra da Mantiqueira, a mesma condição, o sol vai aparecer, mas a gente tem muitas nuvens e podem sim acontecer pancadas de chuva à tarde, também na Serra da Mantiqueira. A noite vai ser com muitas nuvens, mas não há previsão de chuvas. Máximas para hoje, estão um pouco mais amenas do que ontem. São José dos Campos e Caraguatatuba devem ficar aí nos 25 graus de temperatura máxima prevista para hoje. E Campos do Jordão deve chegar até os 21. Nesse momento, em São José dos Campos, temos 18 graus. 7,27. Repita. 7,27. Só lembrando que hoje a tarde tem também o jogo, França e Marrocos pela Copa do Mundo. Marrocos e França duelam por mais uma vaga na final da Copa do Mundo. E vai, um dos dois, vai enfrentar a Argentina no domingo. Que coisa, hein? Quem diria? Quem diria? Vamos faturar? Eu acho que está na hora da gente faturar, então. Bora. Confirmando, 7,27. Repita. Mudou. 7,28. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Lente Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2,1, 3,9, 22,30. E Visian Colinas, realização Ribeira e empreendimentos imobiliários. 7 horas 31 minutos. Repita. 7,31. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, anunciou ontem que o ex-ministro da Educação e da Casa Civil, Aloysio Mercadante, será o próximo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O petista fez o anúncio durante evento que marcou o fim dos trabalhos da equipe de transição governamental no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Na campanha de Lula ao Palácio do Planalto, o Mercadante foi coordenador do programa de governo petista. Já na transição, coordenou os grupos técnicos de trabalho. Ainda ontem, a cantora Margarete Menezes informou que aceitou o convite do presidente eleito para assumir o Ministério da Cultura. Margarete Menezes deu a declaração ao conceder entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil. Mais cedo, a cantora se encontrou com Lula, no hotel onde o presidente eleito está hospedado na capital federal. De olho nas festividades de fim de ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento interceptou 49 toneladas de uvas passas contaminadas nos postos de fronteira de São Borja, Rio Grande do Sul e Foz do Iguaçu, Paraná. Os produtos tinham como destino a fabricação de palhetones e o fracionamento para venda ao consumidor final. As cargas que seriam processadas na região metropolitana de São Paulo estavam contaminadas por uma substância produzida por alguns tipos de fungos que, em condições ambientais adequadas, pode estar presente em produtos alimentares como cereais, frutos secos, café, cacau, uvas e processados. No caso da uva passa, foi constatada pela fiscalização que uma das cargas apresentava quatro vezes o limite máximo permitido para a substância. Ao exceder o limite permitido, o produto torna-se tóxico, sendo prejudicial à saúde. O país de origem, que não foi informado, será notificado oficialmente pelo Ministério da Agricultura e as cargas serão devolvidas dentro de trinta dias. Parabéns ao Ministério da Agricultura, que realmente pegou na hora. Imagina você, né? Faz palhetone, a criançada se alimenta disso, Natal, Ano Novo, passando aonde? No hospital, por causa de palhetone estragado. Eita, Brasil! Especialistas financeiros reduziram suas previsões para a inflação deste ano. Segundo o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, os economistas de instituições financeiras consultadas estimam que a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e PCA, deverá fechar este ano em 5,79% e não mais em 5,92%, conforme calculavam até semana passada. Instituições financeiras consultadas ao longo da semana passada mantiveram a estimativa de que a inflação anual será da ordem de 5,08% em 2023. Embora o percentual seja o mesmo anunciado no boletim Focus da semana passada, permanece superior aos 4,94% de há quatro semanas. Já as projeções para 2024 foram mantidas em 3,50%, enquanto para 2025 é esperada uma pequena alta, dos anteriores 3 para 3,02%. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, por meio dos postos de atendimento ao trabalhador, os PATs, informou ontem que há mais de 10 mil vagas disponíveis no Estado de São Paulo. Além das vagas, os PATs oferecem atendimento e serviços gratuitos para trabalhadores, como a habilitação ao seguro-desemprego e emissão da carteira de trabalho. É importante lembrar que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e o número pode variar ao longo do dia. Para usar um serviço do PAT em seu município, é necessário levar RG, CPF e carteira de trabalho. Os Amigos da Arte reúnem prefeitos e autoridades dos dez municípios paulistas, integrantes do CRIA-SP, no próximo sábado, em São Luís do Paraitinga, para a entrega do documento final do Plano Municipal Participativo de Desenvolvimento da Economia Criativa. O CRIA-SP é uma iniciativa inédita da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo, com participação de gestores públicos e representantes da sociedade civil. Ele traça um diagnóstico dos potenciais locais e realizações que desenvolve as cidades por meio da cultura e da criatividade. O plano servirá como base para uma eventual candidatura do município ao selo da Rede de Cidades Criativas da Unesco. Todo ano, cada país membro da ONU indica duas cidades para pleitear o selo. Este ano, o CRIA-SP contou com a participação de várias cidades, entre elas, São Luís do Paraitinga. Vamos agora aos indicadores econômicos. Aqui no Brasil, o euro fechou cotado ontem a R$ 5,65, com alta de 1,13%. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, AB3, que reúne as empresas mais negociadas, encerrou em queda. Perdeu 1,71%, fechando aos 103.539 pontos. Isso após o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, confirmar que o ex-ministro Aloysio Mercadante será o novo presidente do BNDES. Já o dólar comercial fechou quase estável, alta de apenas 0,07%, fechando cotado a R$ 5,31. A Bolsa de Nova Iorque, nos Estados Unidos, fechou em alta ontem, puxada por dados sobre a inflação ao consumidor melhores do que o esperado, enquanto os mercados aguardavam a decisão que o Federal Reserve, o FED, o Banco Central Americano, irá tomar sobre as taxas de juros. O Dow Jones Industrial Average, fechou em alta de 0,3% a 34.108 unidades. Enquanto isso, o índice Nasdaq, predominantemente tecnológico, acumulou 1% positivo e fechou a 11.256 pontos. 7,37. Repita. 7,37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2,1, 3,9, 22,30. Vision Colinas. Realização Ribeira em Empreendimentos Imobiliários e Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Sete horas, quarenta minutos. Repita. Sete e quarenta. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping Natal com sabor de saudade. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pela Copa do Mundo, a Argentina fez contra a Croácia aquilo que o Brasil não conseguiu. Foi competitiva, teve atuação segura na defesa, aproveitou as chances que criou, contou com a inspiração de um gênio e garantiu um lugar na final da Copa do Mundo. A vitória por três a zero, gols de Messi de pênalti e Julian Alvarez duas vezes, uma delas em linda jogada do camisa dez, deixou a equipe sul-americana a um jogo de encerrar uma espera que se arrasta desde mil novecentos e oitenta e seis, quando conquistou o bicampeonato. A final será contra a França ou Marrocos, que se enfrentam nesta quarta-feira. Essa final representará a última chance de Leonel Messi, o craque de uma geração, ganhar uma Copa. E depois de ser eliminado da Copa do Mundo e confirmar que vai sair da seleção brasileira, Tite recebeu contato de três seleções e dois times da Europa para passar a trabalhar a partir de janeiro. Agora, ex-técnico do Brasil tem representantes da Europa para receber os detalhes das propostas e decidir o que fazer. Inicialmente, o primeiro desejo do comandante era ficar seis meses fora do mercado e descansando, mas ele sempre deixou claro que, dependendo do tamanho da equipe, as férias poderiam ser repensadas. Pelo mercado da bola, o presidente Andrés Rueda prometeu de três a cinco reforços de peso no Santos. E a promessa deve ser cumprida pela metade. O elenco terá novidades, mas o peso ficará para outro momento. O Peixe já contratou o zagueiro Messias e o atacante Mendonça e Ceará, o lateral direito João Lucas do Cuiabá, e está otimista por Dodi e Fluminense, e atualmente no Cachimarré e Sol do Japão. O Palmeiras não está atuante no mercado da bola deste fim de temporada. Isso se deve a dois fatores. Um é o fato de o clube ter mantido o seu time base. Oito dos onze jogadores que terminaram o ano como titulares têm contrato no mínimo até o fim de dois mil e vinte e quatro. O outro é o fato de o Palmeiras considerar que alguns de seus reforços de dois mil e vinte e dois precisavam de mais tempo para desenvolverem seus potenciais no clube. E que dois mil e vinte e três será o ano em que isso vai acontecer. E o Atlético Mineiro fez uma proposta para contratar Igor Gomes do São Paulo. O clube mineiro tem uma negociação avançada pela transferência do Meia, cujo contrato termina em março com o Tricolor. Sem renovar com São Paulo, Igor Gomes já pode assinar um pré-contrato com o novo clube. O Internacional anunciou oficialmente a contratação de Mário Fernandes, que chega do CSK da Rússia e assina por empréstimo de um ano com o clube gaúcho. E o Flamengo já tem um acordo com Vitor Pereira, mas o clube se protege de todas as formas para evitar eventuais embrólios jurídicos por conta da chegada do seu novo técnico. As partes já tem um acerto contratual de um ano, porém o clube tratou a contratação como um acordo encaminhado. O português tem contrato com o Corinthians até o final do ano e o Flamengo optou pela cautela para não dar margem a desdobramentos jurídicos. Pesa ainda o fato de Dorival Júnior também estar vinculado ao rubro negro até o dia trinta e um de dezembro. E no vácuo da saída do técnico Tite da seleção brasileira, ganha força a discussão sobre a possibilidade de um técnico estrangeiro assumir a equipe verde e amarela e o italiano Carlo Ancelotti do Real Madrid é um dos candidatos. Enquanto isso, a Série A do Campeonato Brasileiro vê o número de treinadores de fora do país crescer e com possibilidade de chegar aos cinquenta por cento muito em breve. Até aqui, dos vinte clubes da elite, oito já tem comandantes gringos, sendo dois argentinos, um uruguaio e cinco portugueses, em uma onda que se iniciou após a boa passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo em dois mil e dezenove. E para terminar, o sucesso da seleção marroquina na Copa do Mundo do Catar tem feito alegria de boa parte dos brasileiros, principalmente após a eliminação da seleção do Brasil. E em meio a tantos bons jogadores que vem surpreendendo os fãs brasileiros, está Rakim Ziyech. Para quem já acompanha o esporte, Ziyech é um velho conhecido, figurinha mais do que carimbada do futebol europeu. Já passou por Ajax e agora joga no Chelsea. Ziyech ganhou destaque recentemente nas redes sociais. Aliás, o jogador nunca ganhou um único dólar desde dois mil e quinze para jogar pelo Marrocos. Ziyech doa todo o dinheiro recebido para funcionários da equipe e famílias pobres do Marrocos. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã, oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, Natal com sabor de saudade. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de quarenta e cinco anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de noventa mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Sete e quarenta e seis. Repita. Sete e quarenta e seis. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira, empreendimentos imobiliários. Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três nove quatro dois, dois mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta. Sete horas cinquenta minutos. Repita. Sete e cinquenta. Vamos lá, Clemente. Eu encavalei, né? Desculpe, né? Não, não tem problema. É porque é tudo muito dinâmico, viu? Inclusive, já tem problema. E tudo combinado antes, né? Combina tudo, né? Isso aí. Até não vai encavalar. Vamos lá, então. Estradas. Começar aqui pela Dutra, Clemente, ouvinte do Jornal da Manhã. A gente havia comentado no início dessa edição do Jornal da Manhã que tava tranquilo lá pro Guarulhos, né? Embora com trânsito intenso, só que não mais. Já tem lentidão pro motorista que vai em direção a São Paulo pela pista expressa. Aquele trecho ali de Guarulhos não tem jeito, né? A partir do quilômetro duzentos e dez, pelo menos uns quatro quilômetros com trânsito lento por ali. E segundo informações da concessionária, o problema é o excesso de veículos nesse momento. Ainda tem problemas também pela pista marginal, sentido São Paulo, também no trecho de Guarulhos. Tem obras, né? Quilômetro duzentos e quatorze. E aí a situação vai complicada até o quilômetro duzentos e dezoito. Agora, a chegada a São Paulo pela Dutra continua com trânsito fluindo. Trânsito tá intenso naquele trecho, né? Como todos os dias. Mas pelo menos, segundo informa a concessionária, o motorista não fica parado por lá. O que já é uma grande vantagem nesse momento. Rodovia Ailton Sena segue também com lentidão no trecho de Guarulhos. Pra quem vai em direção a São Paulo, a partir do quilômetro vinte e quatro, vai até o quilômetro dezoito. E o problema por lá é o excesso de veículos. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas. Osvaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba. E também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas, nesse momento, tem condição bastante semelhante. Motorista faz uma viagem tranquila, com trânsito fluindo bem. Opa! Tem vida própria aqui. Em relação ao trânsito, tá sossegado. E a visibilidade também tá muito boa. Nesse momento, a gente tem sol em praticamente toda a extensão das três rodovias. Tanto a Floriano, quanto a Osvaldo Cruz, quanto a Tamoios. Apenas é aquele detalhe, né? A Tamoios tem obras a partir do quilômetro sessenta e quatro. E aí, é claro, o motorista sempre tem que tomar um pouco mais de cuidado. As balsas que fazem a travessia São Sebastião Ilhabela, seguem também com o tempo normal de espera. Mais ou menos uns trinta minutos pra embarque em ambos os sentidos. Tem tempo bom. E nesse momento, são seis balsas operando a travessia São Sebastião Ilhabela. Agora, sete e cinquenta e dois. Repita. Sete e cinquenta e dois. Trabalhando os radares. São José dos Campos, radares móveis. Vamos lá. Jornal da Manhã. Radares. Atenção, motorista. São José dos Campos, radares móveis hoje na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos. Velocidade máxima permitida nesta avenida é de sessenta quilômetros por hora. E também na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, no Jardim Oswaldo Cruz. Nesta avenida, a velocidade máxima permitida é de setenta quilômetros por hora. Carlos Senna, no Fuma-se, caso não chova, né? Hoje, acho que tá um pouco mais tranquilo em relação ao tempo, né? Mas vamos ver. Fuma-se em São José dos Campos, região norte. Buquirinha Velho, Mirante do Buquirinha, Jardim Boa Vista, Residencial Mantiqueira, Santana, Vila Ródia, Vila Machado, Vila Esmeralda, Vila César, Vila Cristina, Portal de Minas, Vila Rangel e Jardim Ouro Preto. E agora vamos de reclamação dos ouvintes, lembra o nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. Vamos lá, Clemente. A gente tem a reclamação aqui do Fred Felício, que é a nossa ouvinte de São José dos Campos. Ele mora em Santana e a mãe dele mora na Estrada Rochedo 1, ali no bairro Água Soca. E o Fred mandou pra gente vários vídeos mostrando a situação, a estrada tá que é só buraco. Já mandou oito vídeos, é isso, né? Onze vídeos. Onze vídeos. Ele detalhou todos os trechos da rodovia, principalmente os pontos onde a situação tá um pouco mais complicada. Foram vídeos curtos, né? Pra poder mostrar realmente onde a situação tá bem difícil. E o Fred, inclusive... Ainda bem que foram vídeos curtos, aí virá podcast, né? É. Ia ser um longa-metragem, né? Porque, olha, vou te contar, viu? Dá pra ver claramente pelos vídeos que o Fred mandou. E, ó, detalhe, ele tava com uma picape 4x4 e tem que ir com muito cuidado. Você imagina o motorista com um carro simples, com um carro comum. Arrebenta tudo. O Fred disse que já foram feitas várias reclamações, mas até agora nenhuma atitude concreta foi tomada. Essa estrada, só pra efeito de referência, é a mesma que faz ali a ligação pro centro de treinamento da Guarda Municipal de São José dos Campos. Tá aí a reclamação do Fred Felício, nosso ouvinte, de Santana, a estrada Rochedo 1, no bairro Aguaçoca. Tem até algumas pedras que o pessoal coloca lá, mas são os próprios moradores e, é claro, eles não dão conta de tapar a quantidade de buracos que tem por lá. O Paulo César Barbosa, também de São José dos Campos, é uma situação bem complicada relacionada à questão da saúde pública. O Paulo tava contando pra gente que a esposa dele, a Cristiane, ela teve um AVC em novembro de 2020. Isso mesmo, novembro de 2020. E ela precisa fazer um exame chamado angiorressonância. Só que, como a gente percebe aí pela data, mais de dois anos aguardando e não há nenhuma posição oficial sobre esse exame. Segundo palavras aqui do Paulo, ela tá correndo, inclusive, risco de morte, segundo a neurologista que tá atendendo ela, e pode até mesmo ter sequelas irreversíveis. Hoje ela tá muito debilitada, perde a memória, tá tendo convulsões e outros problemas, corre risco de ter outro AVC, inclusive. O Postinho já mandou várias vezes o pedido de prioridade pra Secretaria da Saúde, mas até agora o problema permanece. Giovana, interessante que mais isso aí pra ouvidoria da saúde, que segundo o prefeito Anderson, o pessoal lá realmente responde rápido as reclamações, e também amanhã, amanhã está confirmada a vinda do prefeito, é isso, né? Exatamente. Então a gente encaminha pra ele também, tanto a reclamação do Fred, que mora lá em Santana, no caso da mãe dele, no bairro Água Soca, como também da área da saúde aqui, com o nosso ouvinte, o Paulo César Barbosa. Aproveitando o gancho, ainda sobre trânsito, a jornalista Vanessa, a nossa colega de rádio, acabamos da mensagem que é até pra Cachoeira Paulista, no velório do Monsenhor Jonas Abib, e tá informando que Caçapava tá tudo parado, sentido Rio de Janeiro, a coisa, o trânsito por lá, está muito complicado também. Rodovia Presidente Dutra, né? Na Via Dutra, exatamente isso. E mais um ponto então, Clemente, já que você tocou no assunto trânsito, o motorista que sai de Jacarei pela Getúlio Vagas, ali em direção à Rodovia Presidente Dutra, como já era de se esperar, né? Infelizmente, a situação bastante complicada, tá chegando ali perto do Chibata, já mais uma vez. Agora eu vou perguntar pra Eloy, e no céu, como é que tá o trânsito aí, Eloy, do Boeing? Peraí que eu tô vendo, peraí, peraí. Olha, já tá, o avião que está a caminho de São José dos Campos, aquele Boeing... Estava em Alfenas há pouco, né? É, então, já tá quase chegando ali na região de, já tá no estado de São Paulo, quase na região de Pindamonhangaba. E rápido. Muito rápido. A previsão agora é de chegada 8h11. Pega seu carro e vem de Alfenas a São José dos Campos. Você vai ver quanto tempo demora, né? Ele fez um desvio, inclusive, é bem interessante, a gente acompanhando, né, o trajeto do avião, ele fez um desvio ali, quando entrou no estado de Minas Gerais, e agora ele vem em linha reta pra São José dos Campos, como eu disse, previsão de chegada 8h11. Daqui a pouquinho no Rock in Pop, a gente conta se ele chegou. Então tá bom. Bora. 7h57. Repita. 7h57. Vamos agora ao destaque final. O governador eleito em São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, confirmou ontem o nome de mais um secretário para a nova gestão no estado. Samuel Kinochita vai comandar a Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento, conforme afirmou Clemente Lemes em entrevista ontem aqui no Jornal da Manhã com o vice-governador eleito, Felício Ramute, que até brincou com Clemente dizendo, é você quem está falando. Kinochita atuou como assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, entre 2019 e 2021. É membro do Conselho Fiscal do Banco do Brasil desde 2020 e trabalhou em gestão de investimentos e consultorias econômicas. Segundo Tarcísio, Samuel acompanha desde o início da campanha e esteve no desenvolvimento do plano de governo. Além disso, a secretaria vai envolver as áreas de planejamento, orçamento, receita e tesouro. O governador eleito também confirmou o nome de Wagner Rosário, atual ministro da Controladoria Geral da União, para o cargo de Controlador-Geral do Estado. Também foi anunciada a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que será comandada pelo deputado federal Guilherme de Rit e que terá como secretário executivo o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, atual delegado-geral de Polícia Civil em São Paulo. O futuro comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo será Cássio Araújo de Freitas, o delegado-geral da Polícia Civil, Arthur José Dian e o secretário da Casa Militar e Coordenador Estadual de Defesa Civil, Coronel Engel Ricardo Pereira. É, Giovana, só lembrando aqui que realmente ontem eu falei com o Felipe sobre isso e ele falou, eu sei o que está dizendo, né? Mas a gente acabou... e eu gosto disso, de quebrar, que está muito quadradinho, muito no papel, de descobrir para poder passar. Porque muitas vezes ele, até porque da atividade política, daquele momento que é obrigado a segurar um pouco a onda, cabe a nós, jornalistas, descobrimos e mandar para frente, né? Foi o que fizemos ontem e está aí, né? O coronel... Confirmação. Confirmação. O assessor do Paulo Guedes acabou sendo, então, nomeado onde o Kinochita nomeado para o secretário da Fazenda do governo de Tarcísio de Freitas. Oito horas. Repita. Oito horas. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Aeroporto de São José dos Campos recebe, daqui a pouquinho, o primeiro voo de carga após a concessão. Obras da ciclovia de São Francisco Xavier são retomadas. Rodovia dos Tamoios inicia operação verão com os túneis e viadutos do novo trecho em funcionamento. E morador de São José dos Campos leva prêmio de quinhentos mil reais da nota fiscal paulista. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. E Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários.